Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Só Plantas. Hoje vamos conhecer uma planta originária da América do Norte que se reproduz por meio de sementes e é facilmente reconhecida por suas belas flores amarelas. O girassol é uma planta de crescimento rápido com folhas largas, ovais em forma de coração. Seu caule pode atingir 3 metros de altura e gira sempre para manter a posição da flor direcionada ao sol e à noite volta para sua posição original. Produz flores de até 30 centímetros de diâmetro com pétalas amarelas ao redor de um disco central de cor marrom escuro. O girassol floresce apenas uma vez ao ano, na primavera ou no verão. Seu disco central produz sementes que fornecem alimento para os pássaros e atrai abelhas. Suas sementes são usadas na produção de óleo de cozinha, biodiesel e sabonetes. Pode ser plantada em vasos ou diretamente no solo. Para interiores, é indicado o girassol anão, que atinge de 45 a 60 centímetros de altura. Já para áreas externas, como jardins e quintais, é melhor o girassol alto. E uma das representações mais simbólicas do girassol foi feita através do pintor Van Gogh. O girassol prefere sol pleno. Se for cultivá-lo dentro de casa, procure um local onde receba pelo menos 6 horas de luz solar. É uma planta resistente a altas temperaturas, podendo sobreviver a ambientes com mais de 40 graus. Porém, não suporta o frio, morrendo em temperaturas inferiores a 5 graus. Gosta de substrato úmido, mas não encharcado? Confira a terra antes de regar. Afunde o dedo na terra e, se estiver seco, regue. E caso esteja úmido, não regue. Mas confira no dia seguinte novamente. Para que a planta fique saudável, seu substrato não pode ficar totalmente seco. E também faça furos no fundo do vaso e utilize uma camada de drenagem para que a água da rega não se acumule. Caso seu girassol esteja plantado no quintal, observe se tem chovido com frequência para não molhar a planta novamente. O substrato deve ser fértil, leve, drenado e rico em matéria orgânica. Essa planta não gosta de ser transplantada. Portanto, cultive desde o começo no mesmo vaso ou local. Não é comum os girassóis precisarem de nutrientes adicionais. Mas caso deseje adubar para ter flores maiores, utilize um fertilizante líquido à base de nitrogênio ou húmus de minhoca. O girassol, por ser anual, não necessita de grandes podas. Pois após a floração, a planta irá secar e morrer. Mas pode retirar os girassóis mais fracos e velhos para dar mais espaço em nutrientes para os girassóis novos e saudáveis. Conforme os girassóis crescem, podem ficar um pouco pesados e podem precisar de alguma sustentação. Então amarre uma estaca ou graveto no caule da planta para ajudar. As sementes do girassol ficam no centro da flor. Vocês podem utilizar as sementes da própria planta morta. Basta passar o dedo suavemente pelo miolo e as sementes irão cair. Antes de plantar a semente, espere ela germinar. Coloque a semente no meio de um papel toalha e o deixe sempre úmido e em 48 horas a germinação deve começar. Logo depois, passe para um vaso. Se for plantar mais de um, dê uma distância de 15 centímetros entre eles. Durante o crescimento, regue com frequência. Pode ser um dia sim e o outro dia não. À medida que forem crescendo, pode passar mais tempo entre as regras. E você, tem dicas de como cultivar o girassol? Me conta nos comentários! Curta esse vídeo e se inscreva no canal para me ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!